Música Salve Maria a todos, bem vindos ao nosso canal. Chegamos a uma situação doentia, onde mortes de crianças são usadas com um mero pretexto político para propagar políticas, políticos, ideologias. Vemos com tamanha tristeza esse caso da menina morta no Rio de Janeiro, mas não tão distante, o menino Juan também foi morto, morto pela mãe. Qual ela? Era uma militante de esquerda. E o caso foi totalmente abafado, ninguém falou nada. A mídia se calou totalmente. É muito esquisito ver agora a mídia ficar bradando mortes das crianças, etc. Vemos que nada ela fala sobre os projetos de ideologia de gênero, de coisas contra a infância que muitos políticos pregam, muitos políticos do PT, PCB e etc. Isto é lastimável ter que usar crianças como cabo eleitoral, como digamos que uma bala de canhão, para ganhar mídia, para desfazer de algum político ou senão de alguma ideologia. Nós vemos que é totalmente anti-família esta mídia que está aí, estes governantes militantes do PT, PCB, PSOL e etc. Essa galera não se importa com as crianças, esta é a real. Ninguém se importa com as crianças e com a infância, e sim com seu bolso cheio, com a mídia do lado. Isto é um fato. Mas ninguém fala. Todos têm medo de mostrar a real. Infelizmente, alguns da direita também têm feito tal papel, para conseguir voto, lacrar e etc. A infância deve ser preservada e defendida, como o nosso Senhor Jesus Cristo pede. Longe destes ideólogos, longe destes pervertidos absurdos da mídia. Qual usam da morte de uma criança, de um simples inocente, para fazer papel midiático e político. Isto é um crime tremendo. Isto é um crime absurdo. Em qualquer nação séria, católica de verdade, uma coisa destes seria um crime. Vemos que os políticos e também a mídia não se importam com as crianças, vendo tantos youtubers por aí praticarem atos ilícitos, e pedir para as crianças repetirem. Quando vemos políticos defenderem ideologias contrárias à vida, ideologias do aborto, ideologias de gênero e etc. Isto é um absurdo. Muitos se calam, muitos se calam perante tamanho crime contra a infância, tamanho crime contra os menores, para ganhar dinheiro. Rezemos pela conversão dessas pessoas e preçamos que Nossa Senhora defenda essas crianças. Essas crianças que precisam ser afastadas deste meio perverso que é a mídia, que é a esquerda, que é a esquerda propagadora de ideologia de gênero, que é a esquerda propagadora das mais visatrocidades contra as crianças, até mesmo quando estão no ventre de sua mãe. Preferem o aborto, querem defender o aborto. Não caiam na mentira desta esquerda suja globalista, também muito menos nessa direita neoconservadora. Precisamos ser católicos acima de tudo, acreditar e colocar toda a nossa confiança em Nosso Senhor Jesus Cristo, catequizar os menores, levá-los a Deus e também alertar essas pessoas que caem nesse discurso esfarrapado, por troca de dinheiro, defender os seus cargos públicos e etc. Eles realmente não ligam para a infância. É tempo de cobrar os políticos, é tempo de cobrar pela segurança que eles não nos dão, é tempo de cobrar a eles o porquê tanto as drogas estão no meio da sociedade, tantos traficantes aliciando crianças, pervertendo crianças. Chega dessa discussão esfarrapada. precisamos pensar, precisamos também ver o porquê não fazem nada pela nossa segurança. Deus abençoe a todos, compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal e fique atento nas maiores notícias que temos de Nossa Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Maria sempre! Música Música Amém Amém.